Olá, meus amigos, meu nome é Leonardo Garcia e eu vim apresentar para vocês aqui a 12ª edição do meu livro Código de Defesa do Consumidor, comentado pela editora Juspódio. É esse livro aqui que nós acabamos de lançar para vocês, todo ele atualizado de acordo com o novo Código de Processo Civil. Nessa edição do Código de Defesa do Consumidor comentado, além da atualização de prática que a gente sempre faz com a jurisprudência do STJ e do STF de todo o ano de 2015, onde a gente faz uma releitura desses julgados para poder mostrar para vocês como o STJ, principalmente, tem interpretado o Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos muitas leis que têm uma relação com o Código de Defesa do Consumidor, com a defesa do consumidor. Por exemplo, a lei da meia-entrada que a gente teve em 2015, o Estatuto do Deficiente da Pessoa com Deficiência, que inclusive vai inserir dois parágrafos no Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo único do artigo 6º, que vai dizer que as informações sobre as relações de consumo, a informação adequada, aquela informação clara, sobre o preço, sobre os tributos que incidem sobre os produtos, sobre os riscos que apresentam, elas também devem estar disponíveis para as pessoas com deficiência. E também um parágrafo único, lá no artigo 43, que aborda a necessidade também dessas informações dos bancos de dados e cadastros de consumidores, chamados SPC, Serasa, elas também estarem em formato acessível para as pessoas com deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código de Defesa do Consumidor, inseriu esses dois parágrafos, tanto no artigo 6º quanto no artigo 43. E, além disso, nós tivemos aí, em 2015, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2016 e que tem algumas alterações, algumas repercussões, melhor dizendo, interessantes aí com relação às relações de consumo. Queria destacar dois para vocês. Primeiro, a inversão do ônus da prova, que a gente faz um tratamento todo especial. Entre eles, por exemplo, vai ter o novo Código de Processo Civil, adota também a chamada carga dinâmica do ônus da prova, que, na verdade, é aquela em que quem tem melhores condições de realizar a prova vai ser aquele que vai ter esse ônus. A questão da regra de procedimento também, que ficou consolidada agora com o novo Código de Processo Civil. Se havia essa dúvida ainda, embora a segunda sessão do STJ já tinha pacificado, que o melhor momento para o juiz inverter o ônus da prova seria aquele no despacho saneador, portanto, regra de procedimento pelo novo Código de Processo Civil. Na verdade, isso ficou pacificado agora. E a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que, na verdade, é uma intervenção de terceiros. E aí eu defendo uma opinião muito pessoal. Depois de uma breve reflexão, reflexão sobre este instituto, se teria aquela aplicação ou não no Código de Defesa do Consumidor, principalmente nas relações de consumo, eu escrevi que, na verdade, vocês vão ver isso no livro, que eu adoto pela não aplicabilidade desse incidente também na defesa do consumidor. E aí também, no juizado, eu entendo que não seria aplicado. Mas eu faço uma abordagem aí e explico porquê desse meu posicionamento da não aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para as relações de consumo. Enfim, fiz toda essa atualização da jurisprudência, dessas principais leis e, sobretudo, do novo Código de Processo Civil. O livro está totalmente atualizado. Você que já tem costume de estudar por esse livro na faculdade, para as provas de concurso, enfim, para o seu dia a dia, até porque tem essa compilação da jurisprudência, espero que vocês possam gostar, inclusive, desse novo formato que nós fizemos esse ano. O livro ganhou uma nova roupagem. O livro agora passa a integrar uma coleção muito conhecida da Editora Juspódio, que é dos códigos comentados. Como o nosso livro era um código comentado, porque eu fazia comentários artigo por artigo, jurisprudência artigo por artigo, nós inserimos, então, o livro nessa coleção. E essa coleção é interessante porque ela tem duas cores, ela tem uma formatação própria, que eu acho que vai ajudar vocês na visualização, no estudo dia a dia. Aguardo os comentários, aguardo as sugestões, e espero que vocês possam gostar da 12ª edição do Código de Defesa do Consumidor comentado. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.